Minecraft 1.20 Os tubarões foram adicionados no jogo e eles só spawnam nas ravinas do oceano. Eles também conseguem quebrar barcos e dar mais dano que uma espada de ferro. As estruturas de castelos também chegaram e elas são as mais complexas do jogo. Finalmente os enderegs vão servir pra alguma coisa. O Void Totem é um novo recurso que faz com que você seja empurrado pra superfície quando cair no Void do Tend. Minecraft adicionou modo religioso aonde você vive peregrinando e seu nível de santidade aumenta. Cada vez mais você faz boas obras e reza com fé depois de ser batizado. As selvas foram alteradas e agora tem vilas nelas. Com construções mais complexas e diferentes as árvores também são muito mais diferentes e bonitas. Quando você quebra elas com um novo colhedor você consegue pegar borracha pra fazer máquinas industriais. O ano é 2026 e essa atualização é a 1.20 do Minecraft 2.